O que é que se chegarmos bem perto? Aí, eu acho que esse cara tá atrás daquela porta. Decobertura. Para trás. Seus idiotas, vocês estão na minha casa. Cadê o Rich? Comigo, claro. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Rich, desliga ele. Aperta o controle. Infelizmente, para você, ele não pode fazer nada. Ninguém pode. Principalmente depois que eu destruir isso. Na mira! Como é que é? Já acabou? Rápido. O Rich tá dentro dele. Ele parece estar bem. Vão destruir tudo. Sou um brainiac. Ele está fazendo um ripote. Vamos cuidar dele. Tirem o garoto daqui. É melhor sairmos daqui logo. Eu não sinto nada do brainiac nele. Rich deve estar bem. Já que ele tá na cabeça dele, pode me dizer onde ele escondeu meu CD? Parece que ele te devolveu no mês passado. Eu te disse. Mochila! Não se preocupe. Estamos fazendo uma chegagem final para ver se o brainiac foi completamente deletado. Vai ter que reprogramar seu robô. Mas ele vai ficar bem. Olha só. Eu queria agradecer por terem me salvado. Não sei como dizer, mas eu... Pode agradecer ao seu parceiro aqui. É que existe muito poder na boa e velha amizade. Mas a gente esquece. Para o novato você foi bem, Superchoque. Mas terá muito trabalho quando finalmente entrar para a Liga. Espera um pouco. Você disse quando eu entrar para a Liga? Tudo é possível. Quando você for mais velho. É, mas não esqueçam. Eu tenho prioridade na pizza. 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 Eu tenho prioridade na pizza.